O cantor Elton John e o príncipe Harry participam nesta terça-feira da Conferência Internacional sobre a AIDS em Amsterdã. Eles anunciaram a criação de um novo fundo internacional de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para quebrar o ciclo de transmissão do HIV. O projeto se concentra nos homens entre os quais a infecção pelo vírus está em ascensão. Já é hora de haver uma coalizão global para ensinar os homens a se protegerem e, ao fazê-lo, ensiná-los a proteger melhor não apenas suas esposas e namoradas, suas irmãs e filhas, mas também seus irmãos e filhos. Essa coalizão é lançada hoje e se chama Menstar. O cantor também destacou que as infecções estão aumentando entre os jovens, ao contrário do registrado em outros grupos. A iniciativa do fundo reúne diferentes parceiros, incluindo a Organização das Nações Unidas, UNITAID, e o Plano de Emergência Americano, PEPFAR. Milhares de delegados estão reunidos desde segunda-feira para uma conferência de cinco dias sobre a AIDS. Um relaxamento na prevenção, combinado com um declínio do financiamento internacional, eleva o temor de um aumento da epidemia.